É o famoso cowboy que ama sentar numa madeira Ai, madeirão, ui! Senta pro piscio, senta pro piscio e ainda fala Shhh Como você fala que o Dileira se corta uma piroca e ele grita já logo madeira Já entende que a rima aqui é sem besteira, amigo Isso aqui não é brincadeira É o Dileira, meu camarada Dileira tá com fogo no rabo, vamos apagar com madeirada Sei que ele ama isso Pode ver, mano, pode pra não me aborreço Rabo do Dileira caiu no caminhão hoje cedo Aí, Dileira, aí, Dileira Até falaram que você parece uma goleira Amigo, você é meio estranho Ah, Dileira, você é meio fã É o Dileira, eu não tô de brincadeira É o Dileira, eu foda essa cadela até de coleira Você traga o estado, mano, é o Dileira, nunca correrá O que vai acontecer se você corra a boda e ele não sei o que ocorrerá